I'm gonna love you Preciso descansar Deixa eu ver Aqui não tem nada Aqui também não Aqui também não É, teria aqui Maravilha Finalmente eu consegui a runa A runa ta livre, acho que é isso É, vamos ver o que T.I.R. tem pra nós Ah não A runa de proteção da freia Ela sumiu O que a gente faz? Vamos continuar Pesadelo Toma Pega aquele lá Traga-o Pega-o Pega-o Cuidado Pega-o Atrás de você Pega-o 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 Quero que eu atire mais flechas Pega-o 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 Essa é a tal da runa Agora sou um homem, como você Não Não somos homens Somos mais que isso A responsabilidade é bem maior E você deve ser melhor do que eu Entendeu? Diga Eu vou ser melhor O poder dessa arma e de todas as outras Veio daqui Mas deve ser equilibrado por isso aqui Pela disciplina Pelo autocontrole de quem a empunhar Essa é a verdadeira força de um guerreiro Nunca se esqueça disso Muito bem Vamos Não 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 Atenção! 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 Brunoiyeck! Você vai ficar bem? O que é isso? Cuidado com a direita! Eliminamos! Ufa! Ele era grande! Mas não para nós deuses! Já derrotei maiores! Troca a corte! Eu estou virado! Para que lado está o vaso de areia? Bom, vamos lá! O moleque já está pagando um pau já! Que Deus! Vou pombar os ovos! Ah! Espera aí! Ah... Arma! Ah... 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 Caralho! Caralho! Bom, eu vou deixar os que estão por enquanto... Ah... Ah! Ah... Ah... vamos nas habilidades, acho que ele já da para dar uma boa tonada aqui carai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seiscentos pontos. Acho que não tem mais nenhum de quinhentos pra gente fazer. Deixa eu olhar isso aqui. Não. Bom. Demos um bom upgrade agora, né? Agora o negócio vai fluir cavalamente. Bom, pegamos a runa. Agora nós temos que sair daqui, né? A abertura aqui, então vamos lá. Ah, tem que ler mais alguma coisa aqui? Olha essa trilha sonora, bagulho é louco. Falta tão pouco agora. Sente. Vinho limiliano. Da ilha de Lêminos. Lêminos. Perto do lugar onde eu nasci. Olha, guardou a jarrinha. Lêminos. Pelo fim da jornada. Sério? Que cheiro de ovo podre. Continua bom? Talvez. Talvez. Pai, por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que você odeia tanto os deuses, mas Tyr mostra que eles podem ser bons. E você é bom. Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah, mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça. A gente pode. A gente sabe. Ah, cada vez mais parecido com o pai. Pronto. Pronto. Vamos. Acho que eu vou gostar de ser um deus. Pronto, pegamos a runa. Agora nós vamos à terra dos gigantes. A gente vai aonde quiser, faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Isso. Com a runa de viagem de Otonheim, podemos voltar ao portal no topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos. Eu acho que dá pra usar aquela viagem rápida, né? Vamos ver. Aliás, deixa eu ver se não dá pra dar uma aprimorada nas armas novas aqui com o Brock. Ei, Brock. Achamos uma coisa gozada. Olha a boca. Ah, deixa pra lá. O que tem aí? Olha a boca. Cadê? Lâmina do caos. Machado do Levatan. Não, ainda não tem. Não ganhei. Não precisa pegar leve. Acho que dá pra aprimorar mais, né? Ah, tá no máximo. A do pulso, a do peito. Deixa eu ver. Tá no máximo e tem a da cintura, né? Isso não vai te deixar de passar a ver. Deixa eu ver se... Falta ouro de Aegir. Beleza. Arco da... O que vai ser, Capinha? Esse fica de olho no tantal, beleza? Beleza. Dá uma tunada aqui no arco do menino. Ah, você mudou de ideia. É, dele ainda não dá pra tunar, né? Ficando com menos pontos, mas beleza. Bom, até quando precisarem de alguma coisa. Bom. Aqui, né? Viagem rápida. É, o Kumi. Nossa, o portal de viagem do Kumi tá indisponível. É, pelo visto. Minas Holunder. Pelo visto, a gente vai ter que fazer a caminhada toda até o Kumi novamente. Eu pensei que o portal do Kumi estaria disponível, né? Já que a gente utilizou ele uma vez. Pra... É, sair de lá, né? Quando a gente pegou a cabeça, né? A gente vai ter que descer a montanha toda. É, beleza. Jogando essas minas, vamos levar. Ei, se eu sou um deus, talvez eu voe. Não, não! Deuses também devem seguir a trilha, eu garanto! Olha, não fica bravo. Mas eu vi essas suas lâminas antes. Embaixo da casa. Estou me escondido. É por isso que nunca me deixou descer lá? De onde elas são? São o meu fardo de uma vida que ficou pra trás. Bom, estão na minha vida também. E quero ouvir a história. Essa época morreu. Revivê-la é desnecessário. Como a verdade pode ser desnecessária? Um dia, você entenderá. Vou acreditar em você. Não. E o moleque bugou aqui correndo a parede. A gente está em uma praia aqui. Pelo visto. Fomos para o lugar errado. Garoto. Deixa eu ver se essa praia não vai... Seguindo os objetivos, nós temos que voltar para o Kumin. E aí, chegando lá, a gente abriu o caminho para o Nyotunheim. Bacana. Então, deixa eu analisar novamente aqui a viagem rápida. E aí, chegando lá. Bom, deixa eu voltar lá para o Brock. Talvez a gente recomece do zero a caminhada até o pico da montanha. Apesar que está tudo basicamente feito lá dentro. O que você acha, Mimir? O que o Baldur quer com a gente? Bom, vamos ver o que sabemos. Baldur é o melhor rastreador de Odin, sem dúvida. Se está atrás de vocês, é bem provável que Odin também esteja. E quanto ao que Odin quer? Isso eu conheço bem. O que nós temos que Odin não tem, ele é o rei dos deuses. Dos Aizir, sim. Mas o alcance dele não é ilimitado. E onde ele não alcança, é o que o preocupa. Ele me encheu bastante com esse assunto ao longo dos anos. Bom... Ei Brock, pode dar uma olhada nisso? O que tem aí? Brock não vai olhar nada agora, Deus. Bom... Vamos reiniciar do zero. Bom... Vou contar para o Sindri que eu sou um deus. Quero só ver a cara dele. Não. Posso ter guardado seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar nosso segredo. Por que esconder o que somos? Os segredos são coisa de Odin. Não é melhor ser aberto? Como Tir? Tir também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio sem discreto. Isso não significa mentir para os amigos. Ou para a família. Sei que o Sindri entenderia e faria o mesmo, menino. Não esquenta. Então, rapaz, tá animado para ver a terra dos gigantes? Tô, mas é triste saber que a jornada vai acabar. Ah, e se a gente chegar em Otum Han e não tiver gigantes lá? Isso não faz diferença. O importante é realizar o desejo da sua mãe. Ah! Não saiam daí. Eu volto rapidinho. Pai, posso contar? Não. Contar o que? Você botou essa roda na boca? Ai, não. Eu vou passar mal, sério. Eu vou vomitar. Não é nada. Questão de família. Eu entendo muito bem sobre questões de família. Vou adivinhar. Seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo. Isso é verdade. E daí? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Isso? Façam alguma coisa ou parem de falar. Entendi. É. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Tá bom. Isso é uma coisa. Vamos ver seus equipamentos. Não garanto que vão gostar do meu trabalho. Bom, vamos. Vamos. Atrás. Atrás. Atrás do meu lado. Atrás do meu lado. Atrás. Atrás do meu lado. Direita, cara! Vai, 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 vai! Tchau! Boa! Matamos! Eles queriam deter a gente com aquilo? Tá, por onde subir? A gente tem a engenharia do... Do... Cinder aqui, né? Essa bagulho aqui Quebrou de novo Olha, estou começando a duvidar da habilidade do Cinder Vai ver o Brock tinha razão É, vai ver o Brock tinha razão Bom, vamos lá, né? Tchau Maravilha Tchau 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 Não sei se ela não era uma deusa. Não sei se ela não era uma deusa. Bom... É... eu acho que era do outro lado. Vamos lá então... E pensar que eu me senti a pão. Bom... Pense que eu me senti a pão. Vamos lá né, vamos avançar então Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, falando no demônio. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que me adaptar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aguenta firme, cara. O que é isso? Você esqueceu seu treinamento? Ah, tá falando comigo? Eu não tinha que ver como falo? Hum, ele tá bem arrogante. Então tudo dó dói e aí descobriu que era um deus. E eu buguei novamente no mesmo lugar, igual naquele outro episódio lá atrás, lá. Que ele tava tentando subir a montanha. A gente pegava o mesmo canto. Hum, deixa eu mudar pra subir. Seguindo aqui o rastro Não estou entendendo E aqui Aaaaah Não dá nada Não vou aprender se você não ensinar Você não acata minhas lições Eu fiz tudo o que você pediu e eu só queria a verdade Onde conseguiu as lâminas de fogo? Por que escondeu elas? É, o moleque está perguntando demais Você disse que matar um deus tem consequências Você matou algum com as lâminas? Todos morreram Quem mais você matou antes do Magno? Quantos? Tá me ouvindo? Eu ouvi e não vou discutir esses assuntos Não me pressione garoto Tá Mimir, adivinha só Eu já sei tudo o que preciso saber Não tenho mais o que aprender Continua assim sem morte na primeira esquina que vier Eu acho que estamos chegando Caramba, em frente! Pura a terra atrás de você, cara Não, 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 não. Rapaz, e só um aviso, os túneis que estou vendo aqui em cima indicam que um dragão passou por aqui. Já matamos esse dragão? Ah, é mesmo? Então, e como foi? Hahaha. Como é? Costumava ser um desafio. É, não pegou. Garoto. Ah, do malete. Vamos, por aqui. Maravilha. Vamos. Ainda não. Você não me parece muito bem. É, estou morrendo. Atrás de você. Cuidado. Ah! 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 Vamos lá! Vai, abre aí! Tá tudo bem aí, atrás! Eles nunca aprendem, ué! Tá tudo bem aí, atrás! Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, atrás! 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 Tá tudo bem aí! Tá tudo bem aí!